Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje vim-vos mostrar uma encomenda que acabei de receber, que fiz na Primor, aqui nesta loja maravilhosa, fiz online, apesar da Primor também ter loja física agora aqui em Lisboa, mas eu utilizo muito mais online, então agora ainda mais. E então queria mandar vir umas coisinhas mais da Soap & Glory, que é uma marca que eles agora têm, é uma marca inglesa de produtos, neste caso eles têm para o corpo só, mas eu tenho a sensação que a Soap & Glory até tem outro género de produtos, também tem, acho que até maquilhagem, portanto tem uma gama muito grande, principalmente quando se vai a Londres, não é? Ou a qualquer ponto de Inglaterra, há realmente muitas lojas a venderem a Soap & Glory, não é? Cara, em Portugal é difícil, mas agora a Primor tem, e então tenho mandado vir umas coisas, já usei umas e gostei imenso, um gés de ducho, um esfoliante maravilhoso, e agora resolvi mandar vir então mais umas coisas, e então vou-vos mostrar. Começando aqui pelo esfoliante, gostei imenso do que comprei, e este, eu comprei um frutado, que vos mostrei na altura, e eu depois até vos vou fazer a comparação até com este, agora depois de usar, para ver qual é que gostei mais, se tem a diferença, não é? E agora mandei vir este, que é o Buff Unready, portanto eu tenho a impressão que é mais um cheirinho a coco, este, pelo menos, está aqui o coco, nesta imagem aqui meio vintage da menina, acho as embalagens uma gracinha, são assim todas para cor de rosa, são mesmo assim girly, acho muito giro, e este esfoliante custou-me R$ 8,90, portanto aqui assim, e tem uma capacidade de 300 mililitros, e o cheirinho é, deve ser coco, eu agora vou experimentar, já sabem, eu depois digo-vos tudo também, em termos de cheiro e de grão, o que é que achei dele. Depois, vou experimentar também, como andei vir também, uma Body Butter, esta é a Sugar Crush, eu já tenho o gel de douche, até igual, desta Sugar Crush, se for, assim, se esta manteiga for o cheirinho igual, se for fiel mesmo, a espuma, o gel de douche, cheira mesmo assim, a lima, é uma lima doce, muito bom, muito agradável, tem um pequenzinho de fresco ao mesmo tempo, apesar de ser bastante açucarada, não é? E agora mandei vir o cremezinho de corpo, manteiga, porque eles também têm Body Lotion, em besnaga, mas eu preferi assim, também é uma embalagem de 300 mililitros, e custou-me R$ 9,90, portanto, aqui assim, estou muito curiosa para ver, eu neste momento estou a usar uma manteiga, assim, um creme de corpo, estou a usar um da Rituals, e está-se-me a acabar, e agora vou pôr este já a uso, para ver também, se gosto das manteigas corporais, até porque eles têm mais variedade destas manteigas corporais, portanto, mandei vir esta, mas foi mesmo, pensei que era mais fresca, talvez o cheirinho, aqui sim, como conhecia o gel de douche, mais fresco para o verão, mas devem ser todas maravilhosas, esta aqui, o esfoliante também, com cheirinho a coco, também estou muito curiosa. Depois, ainda da Soap & Glory, mandei vir, aqui assim, mandei vir o gel de douche, igual ao esfoliante, portanto, que é o de coco, que eu penso que se chama Clean Acolada, assim, a imitar, talvez, aqui uma associação de pinha colada, uma coisa desse género, portanto, ela é hidratante, é um body wash hidratante, parece cremoso, assim, o gel de douche, este eu já destapei para cheirar, e cheira, assim, a um coco, é, assim, um cheirinho a coco, até parece ter um bocadinho de frescura no cheirinho, não é, assim, um coco muito, muito doce, talvez, realmente, esteja aqui misturado com, aqui, outros ingredientes, não é, mas, estou muito curiosa para usar já no douche, aqui, e a embalagem, estão a ver, tão gira que é, também, portanto, fiz o conjunto, no fundo, o douche foliante, com o gel de douche, ok? Este gel de douche custou, é uma embalagem de 500 mililitros, e custou-me 6,90 euros, ok? Depois, mandei vir mais umas coisinhas aqui, assim, para não mandar vir só, sou o Bangalore, então, mandei vir um gel hidroalcoólico, aqui, assim, da Álvares Gomes, é, portanto, é um gel, um gel para, com álcool para pôr, para pulverizarmos, porque ele é pulverizador, aqui, assim, estão a ver, fácil de utilizar, e agora, produtos desinfetantes das mãos não são demais, eu ando sempre a pôr, não é? Andamos todos, temos de ter cuidado, até depois, de hidratar, também, bem as mãos, porque estes, os géis, este, à base, não é, à base de álcool, não é? Este tem álcool a 80 graus, mas há outros, eu tenho outros em casa, que até têm a 70, portanto, tem um conteúdo alto de, de álcool, não é? E deixam as mãos, às vezes, um bocadinho, assim, para o seco, a pele, as unhas, as cutículas, portanto, já sabem, hidratem bem as mãos, a seguir a usar qualquer álcool gel, e este, assim, é, para isso ser prático, e custou-me um euro, ok? Mandei vir, também, uma lima, andava a precisar, queria substituir as limas que tenho, de vez em quando, tenho que substituir, não é? Mandei vir uma destas, estas são aquelas de metal, esta é da marca Lola, aqui, assim, portanto, custou-me 2,50 euros, é uma lima, no fundo, normal, gosto do tamanho, assim, acho que dá jeito, este tamanhinho de lima, e vem, assim, numa embalagenzinha, aqui, com um feixinho, portanto, prático, também, para guardarmos, não é? Portanto, 2,50 euros, aqui, assim, e mandei vir, também, aproveitei a encomenda, e andava a querer experimentar um reparador labial, este tem ácido hialurónico, da Isidine, é uma marca que eu gosto muito, até em produtos solares, não sei se já experimentaram a Isidine, tem muitos produtos solares, e agora mandei vir o balsamezinho, então, custou-me 4,50 euros, e deve ser bom, agora, para proteger, porque, também, no sol, se no inverno dá muito jeito, não é? E temos os lábios, às vezes, a fazer gretinha, pela secura, e pelos ar-condicionados, e isso, no verão, mantém-se, também, o mesmo problema, porque é o sol, é o próprio tempo mais quente, são, também, os ambientes que estamos com muito ar-condicionado, sempre em cima, quase o dia todo, portanto, dá sempre jeito, esta embalagenzinha tem 4 gramas, portanto, vamos ver se gosto, comprei este para experimentar, agora, mais, mandei vir também, vi que estavam em promoção muitos vernizes da Essence, da coleção This Is Me, e então, mandei vir o número 1, que é, assim, um tom de rosa, assim, um rosa, como é que vamos definir? É difícil definir entre o bege e o rosa, não é? Não chega bem a ser rosa velho, este é o 01, portanto, eles dizem que é gel shine, que tem o efeito gel, portanto, que tem o brilho dos vernizes gel, portanto, este é o número 1, mandei vir o número 2, um pouco mais escurinho, é, assim, um tom, este, mais rosinha, mais forte, mais um toquinho aqui de framboesa, se calhar, portanto, um bocadinho mais escurinho, digamos assim, é o número 2, e mandei vir o número 5, que é este, que é, assim, mais para o acastanhado bege escuro, portanto, tudo da mesma coleção, eles tinham-nos todos desta coleção, ainda são alguns, eu diria que são para aí, se calhar, umas 10 cores, 10, 12 cores, e tinham-nos todos, todas as cores, acho que só havia uma ou duas, assim, que estavam 1,99€, porque praticamente todas as outras, estavam 1,99€, portanto, as 3, foi as que eu escolhi, são todos assim, deixem-me pôr aqui, assim, um bocadinho em cima, se calhar, veem melhor aqui as cores, vão ver, um mais rosinha, outro mais castanhadinho bege, e o outro, assim, mais suavezinho, aqui, assim, portanto, mandei vir estes 3, eu gosto dos vernizes da Essence, gosto de, são fáceis de aplicar, e este com o brilho gel, eu gosto sempre de vernizes que tenham a aparência de verniz gel, eu acho que são sempre bonitos, não é? A tampinha é branca, aqui assim, portanto, e a 99 cêntimos, acho que foi um preço também excelente, não é verdade? Mandaram-me as gomas, as tradicionais gomas que a Primor manda sempre, aqui as melancias, ou os morangos, nem sei ver o que é, acho que são, parecem-se fatias de melancia, não é? Portanto, mandaram-me as gomas, e mandaram-me uma amostra de leite hidratante, eu penso que a marca é esta aqui, Cera V, não conheço, não sei se lê assim, eu penso que seja até de parafarmácia, este leite corporal, vou experimentar uma amostra de 5 mililitros, portanto, vamos ver, é capaz de ser bom, por isso vamos experimentar, depois digo-vos, e até pode ser uma opção depois de compra, porque leites hidratantes são sempre necessários, não é? Gasta-se tanto, e também estou sempre a experimentar outros. E pronto, foi esta então a encomenda, na Primor, desta vez, que para apanhar os Soap & Glory, corram, porque estão a esgotar muito rapidamente as coisas da Soap & Glory, também já se sabe, é novidade neles, acaba por esgotar, às vezes mais depressa, porque há muita curiosidade, não é? É uma marca que aqui em Portugal é difícil, eu não conheço nenhum sítio onde haja, por isso esgota rápido também. E os produtos todos que eu tenho utilizado até agora da Soap & Glory, tenho gostado imenso e recomendo muito. Os géis duches, os foliantes, foi o que eu usei até agora, recomendo mesmo muito. Ok? Por isso, vão ver a Primor. A Primor tem vários métodos de pagamento, tem contra-reembolso, que foi o que eu utilizei desta vez, pagam 1,20€ a mais na encomenda, se escolherem a opção contra-reembolso, mas também têm cartão de crédito, também têm Paypal, portanto, há várias opções, como sempre, de pagamento. Ok? Esperem então que tenham gostado, vão ver a loja, ok? Se ainda não conhecem ou se conhecem, eu ando sempre a ver, portanto, acho que andamos todas sempre a ver as novidades na Primor, não é? Vão ver então, tem sempre coisas fantásticas. Beijinhos grandes a todos, encontrá-nos amanhã com mais um vídeo, divirtam-se, ok? Cuidem-se, beijinhos!